E nesse programa o que não falta é festa. Agora no quadro Tudo de Bom você acompanha o lançamento da Coca Zero no Carnaveirão. Muito legal, né? Veja só. Hoje o quadro Tudo de Bom é só alegria e qualidade de vida. Vou mostrar pra você uma bateria que tem tudo a ver. A fisioforma e o lançamento da Coca-Cola Zero aqui no Carnaveirão. Eu estou aqui com o Marcos, que é gerente de marketing da Companhia de Bebidas do Piranga. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Mais um lançamento, né? Vocês estão sempre inventando modos. Nós somos uma marca inovadora. Nossos clientes, nossos consumidores gostam de inovação. É por isso que a Coca-Cola está sempre criando essa cultura de inovação, né? Isso é muito importante. E essa é a Coca-Cola Zero. Qual a diferença da Coca-Cola Light? A proposta da Coca-Cola Zero é uma faixa de público, de consumidores, que a gente não estava inserido. Então, a proposta é jovens e adolescentes de 17 a 24 anos. A Coca-Cola Light continua. É um produto que é líder no segmento light. Só que a gente estava inserido com essa lacuna. Então, ela veio na proposta de pegar os jovens. A gente estava fora dessa faixa. Ah, então por isso a embalagem, né? Porque é super bonita, diferente e jovem. A embalagem é bonita, inovadora. E nós teremos também uma embalagem 400 ml, que chama Grip. É uma embalagem que nenhum lugar do mundo tem. E o Brasil é o primeiro país a lançar. Então, você vai ver que é uma embalagem linda, moderna e o jovem, né? Vai gostar muito. E outra coisa também que une a qualidade de vida é a parceria com a Fisioforma aqui, né? Ah, não tenha dúvida. A Fisioforma está lá conosco, para dar um relax aos nossos convidados, aos nossos clientes. Então, ótimo, excelente. Uma cola zero, Fisioforma, saúde, qualidade de vida, tudo a ver. Ok, tudo a ver. Obrigado. Obrigado.